Oi gente, eu sou a Bec Moraes e no vídeo de hoje, sim, eu vim contar pra vocês que eu doei o TED Só que não, né pessoal? Primeiro de abril, acho que no primeiro de abril eu tenho licença poética pra vir fazer um clickbait aqui com vocês, ou não, muitas pessoas odeiam clickbait, vão vir aqui me julgar Mas pessoal, calma, levem na esportiva o clickbait, eu levo sempre na esportiva, quanto vídeo no legal Eu não assisti, comecei a assistir porque era clickbait e depois eu, tipo, nossa que legal Ainda bem que eu entrei nesse vídeo, então o clickbait é uma formazinha de eu conseguir ganhar vocês e trazer vocês pro vídeo, pra vocês assistirem um conteúdo legal, um conteúdo importante, que vai ser importante na sua vida Então o vídeo de hoje é sobre os pontos fracos do Spitz Alemão Sim, os pontos negativos, aquelas coisas que eu fui descobrindo nesses três anos de criação do TED São as coisas chatas, as coisas que eu não esperava, algumas que eu já sabia Então, se você tem um Spitz Alemão, vai ser importantíssimo você saber os pontos fracos do seu cachorro pra contornar isso e oferecer a melhor criação pra ele Se você não pegou ele no Spitz Alemão, pense muito bem Bora lá pro vídeo Então bora lá Antes de começar o vídeo, já sabe, deixa aquele like pra mim Por favor, pessoal, o like não custa nada pra vocês Me ajuda muito a YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal E divulgar pra mais pessoas Então, ó, dividi esse vídeo aqui em vários pontos Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, tá? E o ponto número 1, pra quem tá pensando em pegar um Spitz Ou pra quem tá com aquele Spitz filhote Ou aquele Spitz adolescente É que, pessoal, nem todo o Spitz Alemão é peludo, tá? Meu Deus, meu Deus, meu Spitz Alemão vai ser sem pelo Sim, pode acontecer do seu Spitz Alemão não ser aquele formato estilo TED, né? Que ele é uma bolinha assim, tá? E ele pode ser um formato, né? Um pouco, com o pelo um pouco mais liso, um pouco mais caído E tá tudo bem, pessoal É bonito do mesmo jeito Você vai amar do mesmo jeito Do mesmo jeito que o Spitz Alemão peludo, né? Redundinho igual o TED Ele é bonito Ele também tem o seu lado negativo Que é o cuidado com aquele pelo, sabe, pessoal? Pentear aquele pelo que embaraça demais Demora 40 minutos, pelo menos, uma vez por semana Pra ficar penteando aquele pelo E já o Spitz Alemão que não tem tanta Essa densidade de pelo Que ele é um pouco mais liso É muito mais fácil você passar uma escovinha ali por cima Pra tirar o pelo morto O pelo cai com mais facilidade Não ficar preso na pelagem Então tenha o seu lado positivo Então relaxem, tá? Segundo ponto aqui ruim Que você vai descobrir, tá? Se você tá pegando o Spitz Alemão Procurando Ou se você tá com o Spitz Alemão filhote É que, pessoal, nem todo o Spitz Alemão Vai ser anão Ai, Bec, mas eu comprei um Spitz Alemão De uma mãe que é anã De um pai que é anão Pessoal, mas isso não é 100% de certeza Olha lá quem tá aparecendo no vídeo Isso não é 100% de certeza Que o seu Spitz Alemão vai ser anão, tá? O Spitz Alemão pode vir O filhote pode trazer genética dos avós Genética dos tataravós E juntar ali E acabar com o seu Spitz Especificamente Fica um pouco maiorzinho, tá? E tá tudo bem também, pessoal O Ted, por exemplo É um Spitz pequeno Vocês já observam ele aí no vídeo E não tem problema nenhum Na verdade, eu acho Que até um ponto positivo O seu Spitz não ser tão pequenininho Embora as pessoas amem Porque é um cachorrinho lindo Parece um brinquedo Eu já vou falar sobre isso Esse negócio de tratar cachorro Como um brinquedo Mas o Spitz Alemão Um pouquinho maior É um pouquinho mais forte Um pouquinho mais parrudinho Vai dar menos problema De articulação, tá? Menos problema de saúde Menos perigo De acontecer algum acidente De você sentar nele De você chutar ele De ele cair Então, tenha o seu ponto positivo Então parem de ficar esperando Que todo o Spitz Alemão Vai ser anão Que o seu Spitz Alemão Tem que ser anão Relaxem, levem Tudo na nice Que vai dar tudo certo, tá? Terceiro ponto aqui Que eu fui aprender Tendo um Spitz Alemão Que apesar do Ted Ser um Spitz Alemão pequeno O Ted tá aqui, pessoal Eu vou até mostrar ele pra vocês Porque senão vocês vão achar Que eu doei ele mesmo Tá aqui, ó Apesar de ele ser um Spitz pequeno Pessoal, ele é muito frágil, tá? E o Spitz Alemão Ele é um cachorro frágil É um cachorro pequeno, né? Embora possa ser um pouquinho maior Um pouquinho menor No geral, eles são cachorros frágeis Tá, pessoal? Então, você que tá aí Tem seus pimpolhos Suas crianças Quer pegar um Spitz Alemão Pra fazer companhia Pros seus filhos Tem criança pequena Pense muito bem, tá? Porque o Spitz Alemão Ele é frágil As crianças Elas não têm muita noção Eu vou contar uma experiência Pra vocês Que aconteceu há pouco tempo Veio um sobrinho meu Aqui em casa Quer dizer, sobrinho do meu marido Mas, né? Estou casada Então sou tia, né? Estou, sou tia, né? Veio um sobrinho meu De um ano aqui em casa, pessoal Uma criancinha Piquititica, né? Não tem como você brigar Ele tudo Ele tem aqueles olhão, né? De criança E tudo ele dá risada Então você não vai brigar com ele Mas o que ele fazia? Ele pegava os brinquedos Pra brincar com o Ted Só que ele jogava pro Ted Só que não pro Ted Ele jogava em cima do Ted Então o Ted ficou com medo Dessa criança Absurdo Ai, Bec Mas o Ted não foi acostumado Com criança Eu acho que nenhum cachorro Vai gostar que fiquem Tacando coisas em cima dele Então, por isso que Se você tem criança Pequena De um ano Dois anos Que é difícil fazer ela entender Que não é pra Machucar o cachorro Jogar coisas em cima do cachorro Pense muito bem Esse Spitz alemão É uma Um cachorro certo Uma raça certa Pra você, tá bom? Quarto ponto Que você vai aprender Só tendo um Spitz alemão É o cuidado com o pelo Que tem que ser constante, pessoal Sim Ai, é muito lindo Ver esse cachorro aqui, pessoal É, é muito lindo Esse daqui Muito lindo Só que Tem que ter cuidado Com a pelagem O que eu vou precisar? Bec Você vai precisar Pentear pelo menos Uma vez na semana Ai, mas pentear Igual pentear cabelo Assim Que você vem com escova Dois segundos Já tá pronto Não, pessoal Dependendo do estilo De pelagem Lembra que eu falei Lá no começo Se você pega um Spitz alemão Igual o Ted Que tem esse pelo Mais crespo Mais denso O processo ali De escovação Vai demorar, pessoal O Ted pelo menos Eu demoro Quando eu não gravo Pra vocês Eu demoro Pelo menos Trinta minutos Pra escovar ele E Bec Por que você Você que demora Porque eu escovo O meu Spitz alemão Rapidinho Pessoal Vocês escovam O meu Spitz alemão O meu Spitz alemão De vocês Como que é? Ele gosta Da escovação Rapidinha Que vocês fazem Ou ele fica lá Ah, me deixa sair daqui Então tem tudo isso Eu adaptei o Ted A fazer o negócio Com calma Pra que seja Um momento Prazeroso Pra ele Porque aí eu aproveito De ficar desfazendo O nó Que tem ali na pelagem Tirando o pelo morto A Bel tá querendo Entrar ali Na coisinha Muito engraçadinha Tirando o pelo morto Então eu faço Muito devagar Toda essa adaptação Foi feita muito devagar Pra que fosse Um momento relaxante Pra ele E aí dessa forma Ele ficasse adaptado E ficasse desse jeito Que vocês veem aí Que vocês sempre me perguntam Nossa, queria que o meu cachorro Gostasse de escovar Que ele fosse calmo Na hora de escovar Ted não era Mas eu criei esse momento Tanto que eu demoro Pessoal Quando eu comecei Eu demorava uma hora Pra escovar o Ted Só pra vocês entender O processo Demorava uma hora Porque eu ia bem devagarzinho Pra evitar o máximo Que puxasse Pra ele não ficar incomodado Agora A gente já evoluiu Eu demoro 30 minutos Quando eu não tô gravando Quando eu tô gravando Eu demoro 40 Então Vai ter que ter cuidado Com o pelo Você está preparado Mentalmente Pra cuidar de pelo De cachorro Pra você separar Na sua semana Pelo menos 30 minutos E no começo Vai ser mais Você vai ter que separar Mais uma hora Pelo menos da sua semana Pra adaptar Seu cachorro Com a escova E ele ia ser escovado Você está preparado Pra isso? É uma coisa Que vai se encaixar Na sua rotina? Tudo bem Pegue o cachorro Agora saiba Que você vai ter Que fazer isso E esse é o intuito Desse vídeo aqui Não é falar Que os pits alemão É ruim Eu sei porque Eu já fiz um vídeo De 10 motivos Pra não ter o pits alemão Que foi esse vídeo aqui E o que Teve de comentário De hate lá Que as pessoas Não gostaram Porque acharam Que eu tava falando Mal da raça Quando na verdade Não, eu só estava Tentando alertar Que tudo tem um lado positivo E um lado negativo E as pessoas Não levam em conta Esse lado negativo E nem todos os cachorros Vão ter Aquele comportamento Mas que sim O comportamento ruim Que eu falo Nesse vídeo aqui São uma tendência Da raça Normalmente Os cachorros Apresentam Não é que o seu Vai apresentar Mas normalmente Já trabalhe Com essa possibilidade Na sua cabeça Que o seu cachorro Pode ter esse problema E você vai ter que fazer Um adestramento Ou alguma coisa Pra tentar driblar Esse problema Então assista esse vídeo Também que tá super interessante Tá? Quinto ponto negativo Que eu aprendi Assim na sofrência Com o TED Pessoal É que O espinho alemão Tem paladar seletivo O cachorrinho É difícil Pra comer Pessoal É muito complicado Você acertar Uma ração Pra ele Você tem que tomar Muito, muito cuidado Com o tipo de petisco O momento Que o petisco Vai ser dado Pro seu cachorro E petisco Eu não estou falando Só daquele pacotinho Que você compra Lá na pet shop Não Eu tô falando De cenoura Eu tô falando De frutinha Aquelas coisinhas Que a gente gosta De mimar Nos cachorrinhos Os pizza Alemão Se você ter Um pizza Alemão Você tem que tomar Muito cuidado Com a quantidade Que você vai dar E com o momento Que você vai dar Por quê? Por quê? Porque se você fizer Tudo errado Ele vai parar De comer a ração Vai começar A ficar sem comer Você vai ficar desesperado Você vai entrar Numa neura Que eu entrei Inclusive De ficar trocando Ração Pra ver qual que é A melhor ração Que o seu cachorro Vai gostar E aí ele enjoa Mesmo assim Não importa a ração Que você troque E pausa pro jabá Pessoal Porque sim Agora que o Cão Blogueiro Tem a sua parceria Com uma ração E uma ração Que eu já analisei Aqui no canal E adorei a fórmula Achei a fórmula Completíssima E qual é ela, Bec? A Cane Sim, vocês já sabem Então a marca FanRio, né? Veio Entrou em contato comigo E acreditou aqui No nosso trabalho Do Cão Blogueiro E fez uma parceria E agora A gente vai conseguir Sim, finalmente Um cuponzão De desconto Pra vocês Você usa aqui O cupom TED Que tá aparecendo aqui Tá lá no site deles Que estará aqui Na descrição E aí você já pode Comprar a sua ração Pra testar Com 5% de desconto Pessoal Sim, eu tô muito feliz Então vai lá Testar a Cane Eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Pessoal Então muito cuidado Com a alimentação Do seu Spitz alemão Escolha uma ração De qualidade Exemplo a Cane Exemplo várias outras Que eu já falei Aqui no canal, tá? E muito cuidado Com petiscos Bec Não pode dar nunca Não, não é isso Mas preste atenção No horário E na quantidade Você não vai Dar muita quantidade De petisco Muito pouco Você vai dar um pedacinho De cenoura Um pedacinho E sempre depois Que o seu cachorro Já comeu a ração Tá? Como se fosse uma sobremesa Tipo Ai a criança Como se fosse uma criança A pessoa sabe? Você só vai comer o doce Depois que você comeu a comida É isso que vocês têm que pensar Essa é a psicologia Porque senão É muito provável Que o seu cachorro Vá desenvolver paladar seletivo Outra coisa Quantidade de ração Pessoal Spitz alemão Você vai ter que prestar Muita atenção Na quantidade Que você vai estar Dando pra ele, né? Por quê? Por quê? Porque senão Ele para de comer também Se você der muita ração Ele não tá com fome Para de comer Então preste atenção Pegue o pacote Da sua ração Olhe no rótulo Veja o peso do seu cachorro E a quantidade Pro peso do seu cachorro Tá bom? Sexto ponto Assim, ruim Que eu também descobri aqui Na sofrência Aqui, tendo o Ted É que Todo Todo não, né pessoal? Mas é muito provável Que o Spitz alemão Desenvolva Luchação de patela E não deu outra, né? Ted tem luchação de patela Luchação de patela, pessoal É um problema Que dá ali Acho que no joelhinho Do seu cachorro Onde a patela Ela O vão Onde a patela Fica apoiada Digamos que Essa mão minha aqui É a patela Esse aqui é o meu vão O vão Que a patela Fica apoiada Do Spitz alemão Algumas vezes É muito rasinho O que acontece é que Qualquer coisa Ela sai do lugar Seu cachorro sente dor Seu cachorro manca Então, pessoal Isso pode Você pode Tem como resolver isso, Beck? Tem Uma cirurgia Onde eles lixam Aqui Eles lixam O osso Do seu cachorro Fazem um vão Fazem um vão Mais fundo Será que ficou fundo Aqui? Pra você ver E aí A patela Fica apoiada Com mais Firmeza Outra coisa Que pode ser feita Pra drilar Essa luchação de patela É prestar atenção Em suplementos Pra fortalecer As cartilagens Suplementos A base de Condroitina E glucosamina Prestar atenção Se a sua ração Tem esse tipo De suplementos Que vai fortalecer Cartilagens Hidrocolágeno Que eu aprendi, pessoal Que pra fortalecer As cartilagens Do seu cachorro Não é só O que a gente Costuma acreditar Condroitina E glucosamina Não é só isso A gente precisa também Do hidrocolágeno Junto ali Atuando Pra formar Certinho A cartilagem Do jeito que Ela deve ser Tá, pessoal? Então Saiba que pode Acontecer isso aí Com o seu cachorro É uma chance Muito grande Do seu Spitz Alemão Ter a luxação de patela Nossos criadores Canis de Spitz Alemão Não é tão Rigoroso Sabe aquele processo De ver se o pai tem Se a mãe tem Como é, por exemplo Em criações de Golden Pra não ter Desplazia Com o chofão mural Sabe esses cachorros maiores Como Spitz Alemão É um cachorro pequeno As pessoas não se importam muito Tipo, de ficar olhando Ah, será que o pai tem? Será que a mãe tem? Vamos fazer aqui Uma genética boa Pra não ter A luxação de patela Não tem muito isso Lógico Que agora que você sabe isso Você tá pesquisando aí Sobre Spitz Alemão Pra comprar Você vai Prestar mais atenção Você vai chegar No seu criador E vai falar Olha, o pai tem problema De luxação de patela A mãe tem Vocês fazem algum tipo De exame Você vai prestar mais atenção Nisso, tá pessoal E se você já tá Com seu Spitz Alemão Você vai prestar atenção Em comprar uma ração Boa Que deixa a cartilagem forte Você vai prestar atenção Em evitar impactos Evitar que seu cachorro Fique deslizando no chão Tudo isso Pode gerar a luxação de patela Sétimo, tá Ponto aqui Que eu também aprendi Assim, na prática Tendo um Spitz Alemão É que Você pode sofrer muito Com problema de latidos Tá É um cão de alarme O Spitz Alemão É um cão de alarme Então, ai No vídeo que eu fiz Falando sobre os 10 motivos Pra não ter um Spitz Alemão Muita gente veio me xingar Tipo Ai, Bec O meu cachorro não late Não late tanto É como eu disse pra vocês Pessoal É uma tendência Da raça Tendência Entendam Não é que todos os cachorros vão ter Mas uma grande maioria Pode apresentar Aquele comportamento, tá E o Spitz Alemão Latido, pessoal Normal, tá Ai, Bec Mas tem como resolver isso? Tem Adestramento Você Tornando seu cachorro Um cachorro seguro É Ensinando ele a se assustar Pessoal Um ponto muito importante É O Spitz Alemão Ele se assusta Por qualquer coisa Não sei se é porque É um cachorro pequeno Não sei se ele é muito atento Mas qualquer barulhinho Ele se assusta E esse susto Tem que ser associado Com uma coisa boa Tá Então Eu gosto muito De brincar aqui Com o Ted Em casa De esconde-esconde Por quê? Porque aí eu ensino que Quando ele se assusta Que ele me encontra Ele ganha ração Joga coisas boas pra ele E isso faz com que Ele aprenda a lidar Com os sustos Que ele vai levar na vida E não saia latindo pra tudo E isso eu aprendi, pessoal Nesse curso maravilhoso Assim, ó Melhor tutor do mundo Que me ensinou Que simplesmente brincando Desconde-esconde Com o meu cachorro Eu conseguiria resolver Grande parte dos latidos Do Ted, tá? Então se você tá Com muitos problemas Com latidos Outros tipos de problemas De comportamento Não sabe como resolver Link tá aqui na descrição Você não vai se arrepender Porque eu não me arrependi De ter feito esse curso Oitavo ponto aqui Também que é ruim Tem ter o Spitz Alemão Muito mais Se você mora numa cidade Quente como a minha É que eles sentem Muito calor Não dá pra menos, né? Que a quantidade de pelo Que esses cachorrinhos têm Eles sentem muito calor, pessoal E a gente, né? Dono tem que tomar cuidado Com o lugar que vai colocar ele Passeio que tá fazendo na rua Não em horário quente Caminha que a gente disponibiliza Pro cachorro Tem muita gente que fica frustrado Porque o cachorro não dorme na caminha Pessoal, o Spitz Alemão Sente muito calor Muito difícil Ele dormir em cima de uma caminha Porque ela esquenta, né? Eles gostam de chão Eles gostam de se abrir O Ted, ele tem uma Ele tem as caminhas Que são mais específicas Pra realmente evitar Que acumule tanto calor Eu já fiz um vídeo Falando sobre as melhores caminhas Pra quem tem Spitz Alemão, tá? Que é realmente pra driblar Esse negócio de ele sentir calor Se você quer que seu cachorro Dorme em cima da caminha, né? Ou dentro da caminha Dependendo se você escolheu uma Se escolheu outra Mas entendam que ele sente muito calor, tá? Então ele vai ter problemas com calor Então se você aí Mora em cidade muito quente Não tem ar-condicionado em casa Passa, normalmente já Você é acostumado com calor Mas tá pensando em pegar um Spitz Alemão Pode dar problema, tá pessoal? Uma coisa que você tem que pensar muito bem O cachorro pode sofrer Pode ter falta de ar Pode ter aquele negócio Que quando o cachorro super aquece, sabe? Passa mal Pode morrer Muito calor Pode fazer o cachorro morrer Precisa pensar pessoas que moram em cidades muito quentes Eu moro numa cidade muito quente E eu tomo muito cuidado com o Ted De sempre manter a água dele super fresca Com gelo Eu coloco o vivo Colocando gelo na água dele, tá pessoal? Eu agora Tô aqui no estúdio gravando pra vocês Ar-condicionado ligado Quando a gente dorme lá no quarto Sempre presto muita atenção Na temperatura que tá no quarto Porque o Ted dorme com a gente lá Então ou tá o ar-condicionado ligado Ou tá um ventilador ali pra realmente Tá refrescar Eu moro numa cidade quente Então presta atenção nisso Então é um dos motivos aí Que pode ser que algumas pessoas Não dê certo com o Spitz Alemão, tá? Nono ponto, pessoal Chato de ter o Spitz Alemão Que é chato e é legal ao mesmo tempo É que eles são cachorrinhos muito inteligentes, tá? Se eu não me engano O Spitz Alemão tá no sexto lugar Do ranking de inteligência E isso é muito alto Então ele é muito inteligente, pessoal Ele aprende coisa muito rápido Vocês vivem falando Nossa, como ele aprendeu a fazer xixi Num lugar certo rápido Ele aprende truques rápido E o lado negativo De você ter um cachorro muito inteligente É que você precisa dar estímulo mental Pro seu cachorro Não basta apenas levar ele pra passear Pra andar por horas a fio Porque isso não vai satisfazer Não vai fazer ele gastar aquela energia Então, vocês que vêm aqui Vivem me reclamando É que meu Spitz Alemão não para quieto Meu Spitz Alemão é encapetado Eu queria um cachorro calmo Igual o Ted Será que vocês estão prestando atenção Em também estimular seu cachorro mentalmente? Além de levar pra passear Fazer algum tipo de treinamento Ali na hora do passeio Na hora de dar alimentação do seu cachorro Será que vocês estão dando desafios pra ele? Colocando algum brinquedo De enriquecimento ambiental? Não é pra vocês gastarem dinheiro não, pessoal Aqui no canal Eu já ensinei vários brinquedos Que você pode fazer com uma toalha Sim, tem cinco brinquedos Que você pode fazer com uma toalha Cinco ou quatro? Quatro Porque eu errei aquele vídeo Eu tinha falado cinco Mas era quatro Negócio de brinquedo Você pode fazer utilizando uma toalha Que vai estimular demais a mente do seu cachorro E vai tornar ele saciado Vai deixar ele saciado E ele vai se tornar aos poucos O cachorro mais calmo Porque você está dando pra ele O estímulo e a atividade Que ele precisa pra se sentir satisfeito Se você não estiver fazendo isso É muito provável que o seu cachorro Esteja te enlouquecendo aí na sua casa Sim, minha bateria está em cinco por cento, pessoal Que maravilha Então a gente vai ter que ser rápido, tá? Décimo ponto Cuidado com os dentes, pessoal Espinze alemão e cachorros pequenos Que tem dentes pequenos É muito fácil de acumular tártaro Então tomem cuidado com a dentição Bec, precisa escovar todo dia? Não Não é tão necessário Seria super legal No mundo ideal Onde a gente tivesse muito tempo Ficar escovando todo dia O dente do cachorro Mas dá muito brinquedo pra ele roer Coisas de roer São ótimos pra eliminar o tártaro Oito Como que fala? Décimo primeiro? Pessoal, não sei Onze Como que fala onze? Eu tenho que falar rápido Então Décimo primeiro ponto Ruim de ter escoviz alemão É que Ele é um cachorrinho, pessoal Que as pessoas tendem a tratar Como brinquedo, tá? Então normalmente O pessoal não tá muito Não se importa muito De oferecer adestramento Em tornar ele um cachorro confiante Então Ele é um cachorro que tem vários problemas Assim De demarcação de território Cachorros que tem muito problema De demarcar território Tanto na própria casa Quanto em lugares novos Na casa de outras pessoas É porque são inseguros, tá? O Ted Eu falo isso porque eu passo isso com o Ted O Ted Eu já castrei Ele não faz xixi errado aqui Na casa dele Onde ele se sente seguro Mas leva ele pra casa de outra pessoa Pra você ver Ele sai cheirando tudo e mijando em tudo Por quê? Porque ele é um cachorro inseguro Então Cabe a nós, tutores, né? Ou que estão pegando escoviz alemão agora Ou que vamos pegar Oferecer um adestramento de qualidade Tem link aqui na descrição E tornar esse cachorro confiante, tá? Parar de tratar escoviz alemão como brinquedo Por causa do tamanho deles Último ponto, tá, pessoal? Que eu vou falar aqui sobre o lado ruim de ter escoviz alemão É o fato da alopécia, tá? Não é todos os escoviz alemães que vão ter alopécia Mas alguns vão, tá? No caso, você pode ter alopécia Porque você tosou o escoviz alemão Então se você tá pensando em pegar E saiba que é tremendamente proibido Você tosar o escoviz alemão Com máquina ou com tesoura muito baixo Você tem que fazer a tosa Que se chama trimming No caso do escoviz alemão Superficial, tá? Só aparar as pontinhas Pra realmente evitar que ele tenha alopécia, tá? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado De descobrir os pontos negativos E eu falei minhas experiências mesmo Realzona com o TED Deixa o like se vocês gostaram do vídeo Se inscreve aqui no canal Um beijão E até o próximo vídeo